Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e hoje eu vou falar sobre Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. O novo filme da Sony Pictures Animation, que tem se tornado um dos meus estúdios preferidos, e que estreou na Netflix recentemente, surpreendendo todo mundo. Antes mesmo de assistir, eu já tinha visto um monte de gente comentar no Twitter sobre como esse filme era engraçado, sobre como ele era maravilhoso, criativo e tudo mais. E ele é realmente muito legal, então eu achei que valia a pena fazer um vídeo sobre ele. Se você já viu Família Mitchell, inclusive, comenta aqui embaixo o que você achou, evitando uns spoilers aí pra quem ainda não viu. Mas antes, vamos pro momento Alura. Sim, porque pra quem não sabe, esse canal é patrocinado pela Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Aí você que já viu o filme vai dizer, mas Mikannn, você vai promover curso de tecnologia no vídeo que é de um filme que fala sobre a Revolução das Máquinas? Pois é, primeiro que talvez, entendendo mais de tecnologia, a gente consiga evitar o apocalipse. Ou mesmo aprender umas maneiras mais eficazes aí de enfrentar as máquinas se ele acontecer, né? Mas a real é que, como eu vou explorar nesse vídeo, Família Mitchell não é um filme sobre Revolução das Máquinas. Mas sim um filme sobre conexões humanas e sobre como a gente é adaptável. Em qualquer idade, a gente pode aprender coisas novas e acrescentar conhecimento ao que a gente já sabe. Por isso que a Alura fala muito do profissional em T, que é um especialista na sua área específica, mas que também tem conhecimento de várias coisas no seu campo de atuação. E assim dá pra virar um profissional muito mais completo. Por exemplo, no filme a gente tem pessoas que manjam muito de natureza e de sobrevivência, mas que não fazem a menor ideia de como mexer em redes sociais. E por outro lado, tem nativos digitais que vão precisar aprender boas técnicas de sobrevivência. E assim eles vão perceber que surgem novas formas de resolver os problemas que eles nunca nem imaginaram antes. E na Alura também é assim. Por exemplo, vamos supor que você seja muito bom com Excel. Você pode evoluir essa habilidade com os cursos da Alura, como os de Business Intelligence, Power BI ou Data Science com Python. Aí dá pra fazer coisas como automatizar os processos mais repetitivos e economizar muito trabalho. Além de várias soluções que podem nem ter passado pela sua cabeça ainda. Além disso, tem muito mais coisa. Tem mais de 1.200 cursos na Alura e com uma inscrição você tem acesso a todos eles. E com o meu link personalizado, porque sim, eu sou patrocinada, você ganha 100 reais de desconto na sua inscrição na Alura. Pra conhecer é só ir em alura.com.br barra promoção barra mican com 3 ns no final ou clicar no link que tem aqui na descrição. E esse foi mais um Momento Alura. E agora bora falar de Família Mitchell. O que é Família Mitchell e a Revolta das Máquinas? Eu acho que o mais importante, logo no começo, é dizer assim. Se você gostou de Homem-Arenha no Aranhaverso, se você gosta de Gravity Falls, tem boas chances de você gostar desse filme também. Por quê? Eu já comentei que ele é feito pela Sony Pictures Animation, né? E os produtores desse filme, o Phil Lord e o Christopher Miller, são os mesmos produtores de Homem-Arenha no Aranhaverso. E também trabalharam em Uma Aventura Lego, trabalharam em Tacho Venom Burger. Inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre Aranhaverso aqui no canal, que eu vou deixar linkados aqui na descrição, porque é um filme que eu amo de paixão. Eu coloco esse filme num pedestal absurdo. Mas enfim, não bastasse isso. O diretor de Família Mitchell é o Mike Rianda, que trabalhou como roteirista e diretor criativo em Gravity Falls. Que, aliás, é uma animação que vocês vivem me pedindo pra comentar aqui no canal. Ainda vai chegar o dia que eu vou falar de Gravity Falls mais a fundo por aqui. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. O Mike Rianda, além de dirigir Família Mitchell, também é roteirista do filme, junto com o Jeff Rowe, que também foi roteirista de Gravity Falls. Então, assim, é uma equipe muito maravilhosa, sem contar os vários animadores, que são muito talentosos. Cara, tem sido muito legal acompanhar os bastidores do trabalho deles no Twitter. Eu gosto de acompanhar principalmente o Nick Kondo, que também trabalhou em Aranhaverso. Mas enfim, eu só queria ressaltar que tem gente muito talentosa trabalhando nesse projeto. E é uma pena que esse filme tenha saído no meio da pandemia, porque eu acho que ele ia se dar muito bem nos cinemas. Mas pelo menos a Sony conseguiu vender pra Netflix. E na Netflix ele fez um baita sucesso, ficou no top 10 um tempão, não sei se ainda tá. Mas que bom que pelo menos eles não tiveram prejuízo com o projeto, aparentemente. Ok, mas o que é Família Mitchell, né? Qual que é a história desse filme? Como diz o título, obviamente, é a história sobre uma família. Mas a nossa protagonista é a Katie Mitchell, que é a filha mais velha dessa família, né? A Katie, ela sempre foi meio diferentona e ela viu no cinema e na produção de vídeos, né? Um refúgio. Ela sempre curtiu fazer isso. E ela é toda dos memes, do YouTube. Enquanto o pai dela, que é o Rick Mitchell, é um cara que é total natureza. Ele gosta de escalar a montanha, ele gosta de acampar. E ele nem quer imaginar usar uma rede social, usar um celular, mexer no computador. Pra ele, a vida se aproveita longe das telas. Mas pra Katie, não. Pra Katie, o computador e a internet são formas de se conectar com o resto do mundo. Foi pela internet que ela fez a inscrição dela no curso de cinema na Califórnia. E ela é aceita na faculdade. E tá doida pra sair daquela casa em que ela mora, o mais rápido possível, pra encontrar com pessoas parecidas com ela. Porque ela não se sente parecida com o resto da família dela. Ela não sente que se encaixa lá. E aí, antes de eu seguir com a premissa da história, eu acho legal apresentar os outros membros da família. Que são a Linda, que é a mãe. Que é uma professora de primário. E ela sempre incentiva muito todo mundo. Às vezes até demais. E o Aaron, que é o irmão caçula. Que é um menino fascinado por dinossauros. E que idolatra a irmã, assim. Ele vê na irmã uma companheira. E ele fica um pouco ressentido até com essa coisa de que ela quer muito ir embora o mais rápido possível. Mas ele entende. Ah, e também não dá pra esquecer o cachorro deles. Que é o Monty. Que é um cachorro, acho que é um bug. Não sei. Que ele é super estranho. Ele não funciona como os outros cachorros. E ele vai ser super importante nessa história também. Mas enfim, como deu pra ver. A Katie e o Rick, né. Pai e filha. Eles são muito diferentes. E eles vivem em atrito. Até tanto por isso, ela quer sair de casa. E aí, em uma tentativa meio desesperada. Desesperada de fazer as pazes com a filha antes que ela vá morar fora. Ele decide cancelar a passagem dela pra Califórnia. E levar ela de carro até lá. Fazer aquelas road trips que são tão comuns nos filmes americanos. Com a família e cachorro. Todo mundo junto no mesmo carro. A Katie, obviamente, fica maluca com isso. Porque ela quer encontrar logo as pessoas que ela acha que tem mais afinidade com ela. E que tem afinidade com ela, né. Uma coisa que eu já acho legal falar sobre esse filme é que ele não é moralista. Na maior parte das vezes. Que eu achei muito legal. Porque ele podia fazer uma saída muito fácil. Ah, a sua família que é legal. E essas pessoas que você acha que vão ser seus amigos. Na verdade, não são. Sendo que não. Não é pra ser um ou outro. E eu acho que o filme fez bem em não transformar isso em coisas excludentes. Ela pode ser feliz em todos esses grupos. Mas eu já vou falar mais sobre isso. Tudo isso é muito inicial do filme, tá, pessoal. Não tô contando nada muito além. A Katie ficou, obviamente, revoltada porque ela quer chegar logo na Califórnia. Quer encontrar a crush dela e tudo mais. Mas, beleza. Ela tá lá contando as horas pra se livrar da família e ser livre. Enquanto isso, estoura o Apocalipse das Máquinas. E é essa a premissa do filme. Uma família que é muito disfuncional em vários aspectos. Tenta sobreviver ao Apocalipse das Máquinas. Que aconteceu basicamente porque a Alexa se rebelou. Que, no caso, não é a Alexa. É a Paul. Que é dublada pela Olivia Colman, na versão em inglês. O Apocalipse em si, ele não é super complexo no filme. Ele talvez seja a coisa mais básica que tem. Menos profunda. Por isso que eu falei que esse não é um filme sobre o Apocalipse das Máquinas. Ele não entra em tantos detalhes sobre isso. Ele não aprofunda tanto. Ele também não vai ser um filme que vai pregar a moral. Tipo, Black Mirror, sabe? Ai, tecnologia assustadora. Não vai ser um Dilema das Redes. Que também... Olha, dois da Netflix, né? Black Mirror e Dilema das Redes. Não vai ser esse tipo de filme que vai falar... Ai, nossa. As pessoas passam muito tempo em redes sociais. E elas estão perdendo a vida por isso. Eu acho legal que ele não vai assumir uma posição, assim, tão radical em relação às redes. Porque, no fim das contas, é o que eu falei. É legal você ser um pouco Rick Mitchell. E querer valorizar o contato pessoal. E a natureza e tal. Mas, ao mesmo tempo, é legal você ser um pouco Katie também. E você explorar o mundo. E conhecer novas pessoas. E aprender novas habilidades. Usando essas conexões modernas. E o filme vai falar justamente sobre como um vai aprender um pouco com o outro. Como eles podem se reinventar. E, ao mesmo tempo, reinventar a conexão dos dois. E como eles podem tentar funcionar como uma família de novo. E toda essa trama é colocada com algumas das cenas mais engraçadas e mais doidas que eu vi em animação nos últimos tempos. Eles fazem uma coisa muito legal. Que é misturar animação 3D com animação 2D. Então, você vai ter vários momentos em que ou a cena congela. Ou ela fica mais devagarinho, assim. E aparecem vários desenhinhos em 2D. Animados também. Pra quem não sabe, são estilos diferentes de animação, né? E assim como Aranha Verso brincou bastante com isso, né? De ser a animação 3D puxada pro estilo de quadrinhos. Com os traços e tudo mais. A família Mitchell vai ter os rabiscos. Que seriam como se fossem os desenhos da Katie. Esse filme funciona muito como se fosse um diário dela. Mas, ao mesmo tempo, tem muito da edição de vídeos dela, né? Como eu falei, ela é apaixonada por cinema. Ela quer entrar na faculdade de cinema e tudo mais. E, ao longo do filme, a gente vê a produção dos vídeos dela, né? Ela pensa muito como uma jovem atual. Que vai fazer uma edição frenética, cheia de memes. E o filme vai corresponder a isso. O que talvez nem todo mundo goste. Porque ele é muito frenético. Tem vários momentos em que a cena congela e entra uma musiquinha e é uma piada. Ou então tem corte pra lá, corte pra cá, uma música épica aqui. Mas, pra mim, isso funciona muito. Os momentos de humor, que são muitos, são o tipo de humor que eu gosto. Que é aquele humor bem bobo. Por exemplo, uma cena que tem no trailer, mas se vocês quiserem pular, tem aqui tempo pra vocês pularem. Que é o ataque dos Furbies. Tem uma hora que eles estão em um shopping ali. Tá rolando o apocalipse das máquinas. E eles entram em uma loja de brinquedos. Aí você já pensa, nossa, esse filme tá cheio de referência a meme. Vai ser um negócio meio Five Nights at Freddy's, sabe? Que tem os brinquedos animatrônicos lá. E é meio que isso, só que com bonequinhos muito menores. Que são os Furbies. Que agora são conectados à internet. Então, eles também estão sob o domínio da Paul. E é muito maravilhoso esse momento. Porque os Curbies, eles falam discursos como se fosse o fim da humanidade. Uma coisa super solene, assim. Parece que eles estão num ritual macabro. E pra culminar tudo isso, tem um Furby gigante que solta laser. E aí você me pergunta, por que ele solta laser? E eu te respondo. Tem um negócio que tem até no TV Tropes, eu vou linkar aqui na descrição. Que se chama A Regra do Legal. Que é Rule of Cool. Que é uma coisa até que a gente falou nas lives de Westworld. Que é o cool pelo cool. Que é o legal pelo legal. Tem coisa que não precisa necessariamente fazer sentido lógico. Mas é colocado porque é muito da hora. É lógico que dependendo da história em que você vai fazer isso, fica um pouco complicado. Porque se é uma história que depende muito da lógica interna, você pode quebrar isso. Se você só colocar coisas porque são legais. Mas no caso da Família Mitchell, que é um filme que não se leva a sério. Que é um filme que coloca muitas piadas e muitas coisas absurdas rolando. Faz perfeito sentido o absurdo que é um Furby gigante falando coisas demoníacas e soltando lasers. O próprio absurdo é a graça. E eles ressaltam isso nas falas. Quando eles querem fazer uma piada, eles vão fundo nessa piada. Eu gosto muito da maior parte do roteiro desse filme. Porque é tudo bem encaixadinho, assim. Quando tem uma piada, você vê que ela foi construída muitas vezes lá de antes. E essas coisas vão acumulando, sabe? Tem alguns casos, assim, que eu não vou citar aqui pra dar muitos spoilers. Mas que cada vez que aparece, é muito engraçado. Você tem personagens carismáticos. E cada personagem tem uma jornadinha que é muito fofa e muito legal. Eu tenho vontade de apertar todos esses membros da Família Mitchell. Todos são muito fofos e todos têm os seus problemas, os seus defeitos, as suas qualidades. É óbvio que eles dão mais tempo e eles trabalham mais na Katie e no pai dela. Mas todos da família são apaixonantes, mesmo com todos os seus defeitos. E tem outros personagens no filme também, que são muito carismáticos. Eu queria destacar a Família dos Vizinhos, que é uma família que é toda instagramer. Tipo, ah, vamos praticar yoga juntos e tal. Que tem uma participação muito legal e que também tem a ver com a jornada da Linda. Aliás, só pra mostrar como esse filme coloca detalhe. Tem um momento que é muito rápido, que eles vão entrar no carro e a vizinha, ela coloca um óculos escuros. Assim, é muito rápido. Mas já dá toda a personalidade daquela sequência ali. E tem também os robôs, que eu pensava que iam ser personagens meio chatinhos, assim. Mas eles são muito absurdos e acabam sendo muito engraçados. Aquelas caras desenhadas deles são incríveis. Família Mitchell é um filme que tem muita atenção ao detalhe. Tem coisas tipo a jaqueta do Rick, que é com o tecido todo dobradinho, assim. Que é um negócio mega difícil de fazer. Quando você vai fazer uma animação 3D e os caras foram lá e fizeram. O humor do filme é absurdo. E como eu já falei, é incrível. O que eu acho que é mais fraco de tudo é justamente a história do apocalipse das máquinas. Que no fundo é mais uma grande situação ali pra família se provar. Podia ser uma erupção vulcânica, podia ser qualquer outra coisa. Era só eles adaptarem um pouquinho ali a história. Porque no fundo é isso, é uma história sobre as relações humanas. E cara, foi isso que mais me pegou nesse filme. Eu acho que nesse momento que a gente tá com as relações tão abaladas por tantas coisas que estão acontecendo. Tem relações que a gente não sabe se vão conseguir voltar, sabe? E uma coisa que eles falam no filme é meio que assim. Cara, se não conseguir voltar agora, não volta nunca mais. E eu fico pensando quantas relações que a gente teve nesses últimos tempos. Que passaram por esse momento que não dá mais pra voltar. E será que não dá pra voltar mesmo? E óbvio que tem muita relação que não tem volta de jeito nenhum. Eu não tô dizendo isso e não acho que o filme diga isso, tá? Mas ele mostra um pouco sobre como, às vezes, uma pessoa tenta e a outra já tá tão fechada que não dá. E aí ela tenta, mas aí a outra já se fechou e não dá mais. E que muitas vezes a construção de uma relação tem a ver com cada um ceder um pouquinho. Em coisas de convivência, em maneiras de falar, esse tipo de coisa. Isso me fez, inclusive, prestar atenção em algumas coisas que estavam acontecendo ao meu redor. E me ajudou a identificar alguns desses sinais. Então foi o filme que me fez pensar bastante nisso e me emocionou bastante. Chorei horrores, tá? Era o filme pra eu dar risada. Então eu fui de um extremo a outro muito rápido nas emoções nesse filme. Mas ele definitivamente mexeu comigo. Então, por tudo isso que eu falei aqui, eu acho que Família Mitchell foi um dos meus filmes preferidos até agora, esse ano. E olha que eu fiz uma maratona dos filmes do Oscar e tudo mais. Foi um filme que realmente chamou minha atenção. E eu acho que vale muito a pena vocês verem. É raro eu recomendar alguma coisa tão enfaticamente assim, eu acho, aqui no canal. Mas eu acho que esse trabalho é especial, sabe? Tem muito amor envolvido ali e o resultado foi muito legal, pelo menos na minha opinião. Queria saber o que vocês acharam. Pode ser que vocês tenham achado nada a ver o filme. Ai, tem muita coisa pulando na tela. Ai, nada a ver misturar 2D e 3D. Pode ser também, pode ser que você tenha odiado os robôs. Pode ser que você tenha odiado um monte e você não tem coração. Brincadeira, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam. Lembrando que tem o meu link da Alura aqui na descrição, se você quiser conhecer. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.